Receita de suco de hibisco. Olá, tudo bem? Se inscreva no nosso canal e dê um like no vídeo. Você já ouviu falar do hibisco? Que tal aprender um delicioso suco de hibisco? Vamos à receita. Ingredientes 6 xícaras de água 1 xícara e meia de flores secas de hibisco Suco de um limão Gelo a gosto Adoçante que possa ir ao fogo a gosto Como preparar? Em uma panela, misture a água e as flores de hibisco. Cozinhe em fogo brando durante 20 minutos. Misture com o suco de limão, espere esfriar, acrescente gelo e sirva em seguida. Compartilhe essa receita. Assista nossos outros vídeos. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!